Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Vamos chegando aqui na SK Eletro, vamos conversar agora com o Marcelo. Marcelo Bida, um dos vendedores aqui da SK Eletro. Bita, me diz uma coisa, o que tem de promoção essa semana aqui na SK Eletro? Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, amigos e clientes. Estamos na grande promoção de Dia dos Namorados. Nós temos aparelhos telefônicos em 10x sem juros, televisores em 10x sem juros. Móveis em 10x sem juros e também a linha de ar-condicionados em 10x sem juros. E toda a linha informática em 10x sem juros. Ô Bita, eu estou procurando um estofado. Tem estofado para nós aí ou não? Claro, Ronaldo. Temos estofados, tem de grandes variedades de marcas, né? Inclusive, tudo em 10x sem juros, Ronaldo. Mais uma vez aqui com o Marcelo, visitando a loja. Vocês que estão aí agora, nesse momento, sentadinho no seu sofá, achando que aquele sofá está velho e já não está dando mais, vem aqui na SK Eletro que vai encontrar bons produtos de ótima qualidade. Esse é o clima aqui da SK Eletro, semana dos namorados. Quais são as condições desses móveis aqui na SK Eletro? Conforme vocês estão vendo, nós estamos na parte dos estofados. A gente trabalha com grandes variedades de estofados, né, Ronaldo? E nós estamos com a grande promoção em 10x sem juros nos estofados também. Linha de móveis em todas, em 10x sem juros. Somente aqui na SK Eletro você encontra móveis de ótima qualidade e preço justo.